Hoje vamos apresentar a você profissional um produto super versátil, ele faz coisa que nem você imagina, o soprador térmico HG2000K. Esse produto possui 2000 watts de potência, dois estágios de ventilação e um botão seletor lateral que permite a regulagem de 50 a 600 graus. O fluxo de ar é de 650 litros por minuto. Com ele eu posso dobrar tubos de PVC, aplicar películas protetoras, utilizá-lo em serigrafia, remoção e secagem de tintas e vernizes e até acender a sua churrasqueira. Essa versão vem com cinco acessórios para a realização dessas atividades e tudo isso dentro desta maleta plástica. Este aparelho facilita seu trabalho. Black & Decker, soluções inovadoras.